Olá, irmãos, a paz do Senhor! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É uma alegria ter você por aqui. Seja muito bem-vindo mesmo. Se você não é inscrito ainda, eu quero já pedir a sua inscrição. Faça parte da família Aprendendo na Palavra, essa família que só cresce para a glória de Deus, tá bom? Curta o nosso vídeo, assim o YouTube passa a mandar mais vídeos mesmo pra você. É importante que você curta, assim você me ajuda a manter o canal aqui no YouTube, tá bom? Hoje o nosso vídeo é muito rápido, vamos estar respondendo a dúvida O que é uma vã repetição de palavras? Esse vídeo é feito com base nos comentários e com base nas perguntas que o pessoal sempre me faz lá no Instagram e por outras redes sociais. Nós prometemos fazer esse vídeo, um vídeo rápido, simples, mas respondendo pra você de forma clara e de forma precisa o que é uma vã repetição de palavras, o que são as vãs repetições de palavras. Nós vamos estar dividindo o vídeo em três pontos, vamos estar falando sobre o que é uma vã repetição de palavras, vamos falar sobre por que não podemos orar assim e o terceiro ponto, o que não é uma vã repetição de palavras, tá ok? Aqui em Mateus capítulo 6 e versículo 7 a Bíblia diz Então Jesus aqui proíbe a prática das vãs repetições de palavras nas orações, tá ok? Então Deus não quer ouvir isso, ele não quer que a gente ore dessa forma, tá bom? Muito bem, de forma clara, irmãos, vã repetições de palavras são palavras dirigidas no momento da oração sem sentimento. Muitas das vezes essas palavras são decoradas, ou seja, alguém decorou. Eu já até contei no canal alguma vez, vou falar de novo, uma irmã falando comigo e dizendo Missionário, eu posso escrever a minha oração no caderno, aí eu vou orar e oro citando aquilo que está no caderno pra mim não errar a minha oração. E eu disse pra irmã, irmã, pare com isso, não precisa isso. A oração é um momento que a gente se abre para o Senhor, é um momento que a gente fala para Deus o que a gente tá sentindo agora, o que a gente deseja, o que aconteceu, enfim, é um momento de conversa com Deus. Então uma vã repetição de palavras são palavras ditas de forma mecânica, sem vida e sem partir do coração. São palavras que estão decoradas, não é? Às vezes alguém tá orando e a pessoa ora dessa forma. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu lhe agradeço mais um dia que o Senhor me deu no nome de Jesus, amém. Aí deita, dorme e amanhã de manhã amanhece o dia e ora de novo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço mais uma noite que o Senhor me deu no nome de Jesus, amém. Pronto, orei de novo, graças a Deus, posso continuar o meu dia. Então é um exemplo de oração que não tem vida, que não parte da alma, que não parte do coração. É uma oração mecânica. E muitas das vezes as vãs repetições de palavras nas orações são tentativas de tentar sensibilizar Deus. Ou seja, se eu repetir várias vezes, Deus vai se sensibilizar e vai me conceder o milagre e vai me conceder a bênção. Negativo, irmãos, não há necessidade de vãs repetições para que o próprio Deus venha nos ouvir, para que Ele venha se sensibilizar. As vãs repetições de palavras não têm poder, não têm autoridade para fazer com que essa oração tenha mais poder diante de Deus, de forma alguma. Então, de uma forma clara, vãs repetições são apenas citações de palavras, de forma mecânica, de forma programada, de forma decorada, sem partir do coração e sem partir da alma. Aí vem o segundo ponto. Por que não podemos orar dessa forma? Por que a gente não pode orar dessa forma? Porque a oração é um diálogo. Quem que vai conversar com alguém repetindo um monte de palavras, né? Você se sentiria bem em conversar com seu amigo, quando seu amigo fica o tempo todo repetindo as mesmas palavrinhas, as mesmas palavras, as mesmas conversas. No mínimo incomoda, não é verdade? Se você está conversando com alguém e a pessoa fica repetindo a mesma palavra direto e direto, você logo imagina que essa pessoa não deve estar bem. Então, a verdadeira oração é aquela que a gente conversa com Deus, que a gente se abre com Deus. Até porque Deus quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento de pai e filho. Deus, ele é o nosso amigo, tá bom? Então, é importante que você, ao falar com Deus, se abra para o Senhor e evite ficar falando de forma travada, de forma decorada, porque Deus não quer isso, tá bom? Quanto mais a oração parte da alma, quanto mais a oração parte do coração, mais ela é fervorosa, mais ela é importante. Eu fiz até um vídeo falando sobre a oração mais eficaz, eu estou deixando aqui na descrição para vocês verem, tá bom? Então, assista, que vai ser bênção para você no nome de Jesus. E o terceiro ponto, o que não é um vão repetições de palavras? Olha, não confunda perseverança com vãs repetições. Um dia alguém conversando comigo e dizendo o seguinte, missionário, eu posso pedir a mesma coisa que eu pedi de manhã, na oração? Eu posso pedir também à noite? Eu posso pedir a mesma coisa para Deus? Ou isso é uma vã repetição? Irmãos, não confunda vãs repetições com perseverança. Perseverança é quando eu busco em Deus, é quando eu bato na porta um ano, dois anos, três anos, é quando eu persevero. A Bíblia já diz que nós temos que perseverar em oração, aqui na referência que está aparecendo na sua tela. Então, quando você repete pedidos, não é um vão repetição, mas é uma perseverança. A própria Bíblia nos ensina que nós temos que perseverar em oração. Então, repetir pedidos não tem nada de errado, mas o errado é usar de vãs repetições, palavras sem sentimentos, palavras aleatórias, palavras decoradas, palavras que não vêm da alma, só para completar um tempo grande de fala, para fazer uma oração grande. Isso não tem importância diante de Deus. Então, persevere em orações. Eu vou ler aqui para vocês um texto, quando a Bíblia diz que Jesus foi orar repetindo os mesmos pedidos ou as mesmas palavras no sentido de perseverança. Vamos ler comigo, Mateus capítulo 26, versículo 44, quando a Bíblia sagrada diz. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui Jesus está no Getsemane, orando, os discípulos pegam no sono, dormem, não oram junto com Jesus. E aqui Jesus vai orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Como? Aqui Jesus usou de vãs repetições de palavras? Não! Aqui Jesus foi orar repetindo as mesmas palavras no sentido de perseverança. Então, ele foi orar repetindo o mesmo pedido, fazendo a mesma oração, fazendo o mesmo clamor, repetindo o mesmo clamor. Isso é perseverança, não é vã repetição de palavras. Você pode orar pela manhã, você pode orar ao meio-dia pedindo aquilo que você estava pedindo. Pode orar em prol da saúde de um familiar pela manhã, ao meio-dia, à noite, de madrugada, enfim. Isso é perseverança e é bom. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, eu espero que essa palavra tenha te orientado. E agora você sabe aí o que é uma vã repetição de palavras. Que Deus abençoe a sua vida. Nosso vídeo foi rápido, objetivo. A nossa intenção é te ajudar no nome de Jesus, tá bom? Mande esse vídeo para mais alguém. Faça desse vídeo um presente para um familiar e para um amigo. Mande essa palavra no nome de Jesus. A paz, Senhor, irmãos. E até o próximo vídeo. Querendo Deus. E até o próximo vídeo.